E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora 1, 2, 3, 2, 1, RIMA! Há várias rimas, de várias cores, vários sabores, por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse dois cuzão que há Já que faz, mas sei que não faz não, por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado Não, sem ninguém ganhou a esperança, gostei no café do verso, cê sabe, eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o velho é que me cansa E se eu for nem um fã lá de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo Cê não entendeu que eu sou o cabelo da peste, eu sou filho dos ilusão, o aluno supera o mestre Eu começo no Flow Michigan, eu mando bem, eu vou fazendo essa rima, sabe, nego, eu vou além Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também Mais um 3, 2, 1 e mais Mas, fala da leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte 2 mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão, realmente ele é filho dos ilusão Só se for na duregui, porque nas suas rimas não Mas agora cê vai perdendo, que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da duregui, você tá se fudendo, a gente é negão demais e vocês é MC de menos Os quatro é negão demais, não é MC de menos Só que cê nessa gás, hoje vai perder pro Bênus, falou que eu sou branco, por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido que o Black Panther, que ironia Só que não, nessa situação, você é o vacilão, então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan, se eu mate em pu, você não é nada 3, 2, 1, né A minha rima ela é, habituada, e por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa, o que o pira é do tipo que assassinos bota cor de rosa Mas cê sabe que eu vou te batendo, vem comigo, seu bicho é bom é pa, eu tô desenvolvendo Cê não entendeu, cê não se esqueça, agora vem sentido, cê é vermelho e vou tomando assim cabeça E a rima que ele mandou no route passado, então toco o lugar agora com seu aliado Eu não sou o folclore, porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo Você tá impunente, você falou que não é lenda Mas você dá pra um pente, você não entendeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith Você nasceu o Smith, não é espaço de fala E por esse motivo, sua rima que se cala Chama o J.D. Smith, chama o Will Smith Pra sua santa vida, eu trouxe 14 balas Mas fala, minha filha, você se fode Vem comigo, você sabe comigo, você não pode Pode o senhor chanjá e você é o moleque Ou seja, tira a do regue, põe a do regue Rô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô Rô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô Lima Rap to bag, rap to rap, rap to rap, rap to rap Second floor, calma no slow E isso, moleque, eu trouxe uma, duas, e doce até um trap Então faz o seguinte, tira um homem, vem moleque E mais um, três, dois, um, e mais Não, não vai moleque, eu vou nesse microfone Cê não entendeu, por isso que cê ficou de nome Cê não entendeu, esse que é o iPhone Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem Pelo visto ele tá rodado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro, foi dois a zero A esse vai vender, o pelo que te prende Dois a ponte que é foda, só pra mim não se rende Foi dois a zero, o que porra vai se fuder Não acertou o avanço, que acertou foi o JB Porque cê sabe, meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta a unha Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, hein? É nóis Vambora, vambora Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura Meu mano, você é um bosta O tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui, eu sou a putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Cê vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Oh, coitado Pra você ganhar de mim Cê tem que vir multiplicado Tá achando, meu mano, cê é gigante? Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante, não improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Então vem você ouvido Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com o jurado O que você quer falar do tanto Mas você nunca ganhou Retardado Tu nada fala Ah, meu Deus Ele tá com vontade de cagar Sem maldade Eu tô improvisando Eu tava com vontade de cagar Caguei Olha minha boca que rimarão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tac, essa gima Sabe quem é boa Improvisada Nessa bosta é o download Descarga Gima coletiva Suamente privada Na sua mente eu faço de uma pangéia Nasceu você três, irmão O Brás nasceu de uma diarreia Você tá ligado, eu vou rimando Esse que é o proceder Me chamou de bosta Ó a sua bosta, rimando mais do que você Não, 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 não Ele fala de diarreia Mas rimando já causa o seu fim Pouca pangéia, é diarreia Ganho de você, tô em dia ruim E mesmo assim Eu faço essa aqui, porque é ruim Você tá à toa, me mandou uma punchline Mano, calma, faz direito Você tá rimando com dignidade Eu tô em um dia ruim Agora você me conta uma novidade Aí, você tá ligado, né, mano, fazendo um freestyle Eu te empaco a Tim Brulho Agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar Calma que eu já rimo agora, você vacilou Vai mandar pra casa, só que é Depois da final, vou de boa pra minha casa Com a folhinha de campeão Todo dia vai ter de novo aqui, hein, rapaziada Deixa o like Bora, bora Você se atrapalha Quando eu rimo, matou na batalha Faz a fila ou um tempo de folha Que eu me atrevo a matar sua falha Ele acha que vai com a folhinha do campeão Esse mané Já tô vendo sua mãe te acordando Brinos, acorda, é hora do café Você tá ligado, meu irmão, o que eu vou fazer? Se instale esse que é o apelo Acorda nos seus sonhos Na sua frente tá seu pesadelo Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warsfaça e Guima improvisada Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá, você tem que ver essa Mas tem que se fudeu, continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano Agora aqui me é rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C Mas tem que copiar, copiar foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Você quer copiar o flow dos outros, se fudeu Outro se uma mexiga O resto quem faz sou eu Sou eu, mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a Minigun Aí chega Mas você não entendeu Calma, aqui tem mais uma rima Quem mandar aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a Minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Você tá certo Trouxe o Tubarão Um beat muito certo Sabadão, volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestão de batalhas Agradeço você de coração Por sempre estar aqui Todos os dias assistindo Os vídeos aqui do canal E meu slogan O HD rapaziada Importante é nunca desistir Então se inscreva no canal E deixa nos comentários Sugestões de temas Rapaziada E MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou